E olha só, os empresários da cidade de Cabreúva têm enfrentado muitas dificuldades durante essa pandemia. E nós fomos conhecer o trabalho de um desses empresários para saber como tem se virado nesse período tão difícil. TV Cabreúva Notícias, agora são 19 horas e 9 minutos. Continuamos aqui, trazendo informações sobre nossa cidade. Boa noite, Nil. Boa noite, amigos do TV Cabreúva Notícias. Hoje estou com a Karina aqui no tradicional restaurante La Massa, no bairro do Jacaré. Karina, como é que está sendo essa retomada da economia dessas sanções devido ao Covid? Está um pouco complicado, está caminhando. A gente está tomando todas as medidas preventivas. A gente tem o álcool em gel, tem o distanciamento social. Nosso pessoal usa máscara, luva, toca. E a gente está caminhando lentamente, mas estamos conseguindo. Eu tenho percebido que todos os empresários têm se reinventado com o delivery. Isso aconteceu com vocês também? Sim, nós aprendemos com a pandemia. Antes não tínhamos o delivery, estava engatinhando. E agora a gente está de vento em polpa, está super bem o nosso delivery. Esse é mais um exemplo de como os empresários precisam reinventar para não terem que fechar as portas. Karina, vocês se sentem seguros trabalhando nessa pandemia? Sim, nós usamos todos os protocolos de segurança. Máscara, álcool em gel, distanciamento social. Nossos funcionários tentam manter o distanciamento do cliente. Karina, você tem tido grandes impactos na compra dos materiais para preparar essa comida aqui no restaurante? Sim, sim. Muitos aumentos em vários produtos, porém a gente está tentando não repassar os clientes para a gente conseguir que eles fidelizem com a gente. É o nosso cuidado, olhando o momento, que a gente sabe que não está fácil para ninguém, porém tentando manter a qualidade de sempre do La Massa. Estou aqui com o Edgar, um consultor de negócios, que estava comentando para o time da TV Cabriuva que durante meses ficou em casa, que não se sentia confortável em estar frequentando ambientes públicos. Edgar, como foi a experiência hoje de vir almoçar no La Massa? Olha, me senti confortável. O restaurante toma todas as precauções para receber os clientes e, obviamente, a gente se sente seguro. Aproveito uma comida gostosa aqui do restaurante e virei mais vezes. Agora estou bem mais tranquilo. Então, já fui vacinado, tomei a primeira dose. Acho que daqui um mês e meio, mais ou menos, eu vou tomar a segunda dose. E aí, correr para a galera, né? Feliz aí, já sem problema de contágio, né? É, devagarzinho a vida vai tomando o seu rumo normal. Muito obrigado por contribuir com o nosso jornal.